Adoro dormir de conchinha Amigo, mas você só lembra de nós dois na hora do prazer Deixa eu falar pra você, deixa eu falar pra você Queria postar foto de casal, mas lembro que eu sou amante Mas eu não quero botar fim nesse romance Posta foto de casal, mas sou amante Mas vai botar fim no nosso lance Queria postar foto de casal, mas lembro que eu sou amante Mas eu não quero botar fim nesse romance Posta foto de casal, mas sou amante Mas vai botar fim no nosso lance Mas você só lembra de nós dois na hora do prazer Deixa eu falar pra você, deixa eu falar pra você Queria postar foto de casal, mas lembro que eu sou amante Mas eu não quero botar fim nesse romance Posta foto de casal, mas sou amante Mas vai botar fim no nosso lance Queria postar foto de casal, mas lembro que eu sou amante Mas eu não quero botar fim nesse romance Posta foto de casal, mas sou amante Posta foto de casal, mas sou amante Mas vai botar fim no nosso lance Mas eu não quero botar fim nesse romance Mas eu não quero botar fim nesse romance Posta foto de casal, mas sou amante Mas vai botar fim no nosso lance